O meu bebê again o meu bebê lindo o viu rora de papito agora meu bebê lindo minham vovô a vovô dol de papito está jewel estou muito bonita de papito Easy Ai, minha princesita, é, meu bebê, minha princesita, minha princesita linda de papito, minha princesita linda de papito, sim, minha fofolita, ai, que princesa linda de papito, meu bebê, becito, becito, manda papito, meu bebê. Não tô sola, bebê, que talhounha, minha chita, minha chita linda, minha fofura, não, não dorme. meu bebê, beijito meu bebê lindo, delícia de papito, a minha favola, favola de papito, a minha princesita linda, minha princesa, minha princesa, minha princesa, minha princesa, missilei,